Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal para mais vídeos, meu nome é Janderson de Souza e esse daqui é o canal Marombeiro Del Toro. Hoje nós vamos falar dela, Stanozolol, medicamento muito bom para quem não gosta de tomar injeção. Sim, porque essa desgraça é aplicada em você dia sim e dia não. Para você que é um mero mortal, para você que pensa em competir, vai ser um dia sim e o outro também. Dado esse início bem explicado, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal e você deixe o like também. Isso é muito importante para que nós possamos continuar falando sobre esses medicamentos no qual poucas pessoas entram, é... foda-se, quase ninguém fala. Stanozolol é um medicamento que ele pode inferir em desgraça de cachorro que não para de latir quando eu começo a gravar. Vamos gravar com cachorro latindo mesmo. Então, Stanozolol é um medicamento que pode trazer muito benefício, porém muito malefício. Os benefícios estéticos são extremamente importantes no esporte no qual praticamos. Já os malefícios que ele traz, por exemplo, com o fígado. E eu sei que ninguém está ligando para o fígado, afinal ele se regenera. Porém, abusar desse tipo de medicamento pode trazer alguns constrangimentos físicos e fisiológicos também. Como a caceta pode parar de subir, você não vai comer ninguém. Meu nome é Ari, eu não estou nem aí. E voltando a falar diretamente do esporte, ele pode ressecar também suas articulações, podendo trazer algumas confusões. Então não é para abusar dessa desgraça. Stanozolol hoje pode ser encontrado de duas maneiras, em comprimido ou aplicável. Aplicável ela vem na versão aquosa, tá? E o que acontece na versão aquosa aplicável? Dói para um caralho. Já na versão em comprimido, não dói porra nenhuma. Você só tem que engolir o comprimido. Só que pelo outro lado, você vai ter que usar o comprimido várias vezes ao dia. O que pode implicar em muito, muito dano ao seu fígado. Mesmo sabendo que ele se regenera sozinho, isso pode te fuder. Diferentemente de medicamentos como duratestão, enantato, cipionato, Stanozolol é um medicamento que você não pode fazer uso por um período prolongado. Por todos os danos que eu já disse para vocês, né? Tanto no fígado, quanto nas suas articulações. Então, não queira você se lascar fazendo uso disso como se não houvesse o amanhã. Sim, o benefício estético da Stano é muito bom e muito relevante para muita gente. Porém, não aconselho o uso por mais de oito semanas. Mentira, tem gente que faz até 16 semanas e nunca deu merda nenhuma. Bom família, então é isso o vídeo de hoje. Gostaria de pedir que vocês deixem um comentário se ficou alguma dúvida. Se vocês gostaram da maneira que foi gravado o conteúdo. Se não gostou também, o problema é seu, eu não estou nem aí. Mas deixem o like também e se inscrevam para mais conteúdos iguais a esse. Tamo juntos, até o próximo vídeo. E a nós.